Olá, seja bem-vindo ao Esquida da Cultura, comigo Marta Correia, toda terça-feira às 13 horas. Estamos aqui, eu, você e o planeta Terra. Gaia, estamos para Gaia. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, acesse nossa programação aqui na bcctelevisão.com. É um prazer recebê-lo novamente neste encontro semanal aqui, nesta esquina onde tudo acontece. Pois é, e a gente está voltando aí para os nossos estúdios, né? A nossa população está mais que 50%, né? Vacinada com as duas doses, então a gente está retomando aqui as nossas atividades no estúdio, a gente está podendo abraçar as nossas pautas que vêm aqui. Podemos olhar olho no olho, não é mesmo? E isso é muito bom, estava morrendo de saudade. E vocês que estão conosco aí pelo planeta todo, sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje nós temos uma pauta muito diferente, né? Eu abri o leque aqui do Esquina da Cultura, nós vamos trazer ele que é um profissional da odontologia, né? Mas a odontologia também tem a ver com cultura. A cultura está presente em tudo na nossa vida. E eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio, aliás, a nossa primeira pauta aqui no estúdio de 2021. Nós aqui de volta com vocês, nós estamos de volta com vocês. Eu tenho o prazer de receber o doutor Wilson Victor Rogerini Jr. Seja bem-vindo! Muito obrigado, Marta! Muito obrigado! É muito bom você estar trazendo de volta o nosso toque, o mão na mão. É um prazer, né? Um olho no olho, né? Nossa, isso é muito, isso é um gesto, eu diria que extremamente emocionante. Com certeza! Poder estar aqui te dando as mãos, né? Você vacinado, eu vacinada. Com certeza! E a ciência mais uma vez vencendo junto com a arte, não é mesmo? Com certeza! Com certeza! Seja bem-vindo, doutor! Obrigado, Marta! Obrigado pela receita! Bom, eu trouxe o Victor aqui para falar de vários assuntos, né? Ele tem aqui, ele trouxe para a gente dois artigos muito interessantes, dentro dessa profissão tão interessante também, mas que eu brinco muito, né? Quando eu vou ao dentista, eu brinco, eu falo assim, nossa, quem tem coragem de ser dentista? Porque é uma profissão extremamente invasiva, é muito invasiva ainda, né, doutor? Acaba sendo bem invasiva, porque você mexe na intimidade da pessoa, né? Abrir a boca e tudo mais é um ato, né, de... tem que ter muita confiança, né, no profissional, né, e tudo mais. E o profissional tem que ter essa sensibilidade aí e trabalhar de forma respeitosa, né, e a gente consegue estar trazendo a saúde de volta. E bacana! E antes da gente falar dos seus artigos, né, dessas novas técnicas que você trouxe hoje aqui para a gente, eu queria que você contasse um pouco da sua formação. Você, além de dentista, você tem outra formação também? Eu tenho, eu tenho também formação na área de marketing, né, e tudo mais, mas eu venho me dedicando mesmo à odontologia há alguns anos, né, e na odontologia acabei fazendo, carreira, fiz especialização em plantodontia, né, e trabalho bastante com essa questão que a gente vai conversar hoje aí sobre odontologia regenerativa. Olha só, interessante isso. Mas antes também, eu queria que você, nosso país, né, o nosso país, a nossa população, falando aí culturalmente, né, desde a época do descobrimento, né, é um povo que não se preocupa muito, né, com a estética ou com o cuidado com seus dentes. Olha, Marta, assim, há um contraponto aí, né, a população brasileira, os Estados Unidos e o Brasil são os dois países que mais se preocupam e as pessoas mais gastam e investem na área de estética dental. É mesmo? Eu não sabia disso não, olha que bacana. O Brasil é o segundo maior mercado de odontologia que tem. No mundo todo? No mundo todo. E nós somos referência aqui, porque sai muita, muita novidade científica de profissionais brasileiros. Então, odontologia no Brasil é realmente vista lá fora com muito bons olhos. Há muita pesquisa, então, dentro da odontologia aqui no Brasil? Muita, muita pesquisa. E muita coisa sai daqui, muita novidade? Muita novidade sai daqui. Olha que maravilha saber disso, né? Pois é. É, muito legal. Bom, então, na realidade, nosso povo se preocupa, assim, com a saúde bucal. É, assim, se preocupa, né? Mas, lógico, né? Nós temos aí um contraste, né? Depois que, do advento da floretação da água, índices de cárie começaram a diminuir bastante, isso consideravelmente. Só que hoje ainda, aqui no Brasil, nós temos mais de 92% da população que tem algum grau de doença periodontal, seja uma gengivite ou uma periodontite. Então, às vezes, a pessoa, ela não tem a doença cárie, mas ela tem a doença periodontal, que pode ocasionar a mobilidade dos dentes e a consequente perda dos dentes também. Então, por isso que é importante, o dentista sempre pega no pé sobre a escovação e o fio dental. É muito importante. E é o que mais importa mesmo, né? Exatamente. Tem muita importância também o tipo de creme dental que se usa, aquele, aquela, como fala, aquele líquido azul, que eu esqueço o nome que a gente usa, eu esqueço o nome. Ah, os enxaguantes locais. Os enxaguantes, isso também faz parte. Hoje também tem aqueles espirradores, né? Que é muito vendido pela internet, se aquilo funciona, aquilo substitui o fio dental ou não? Então, não. Na verdade, o que que acontece? A higiene dos dentes, ela deve ser sempre feita de forma mecânica. Então, por isso que tem que ser a escova, né, macia, né, com as cerdas retas e precisa haver também o fio dental. A higiene dos dentes, ela tem que ser feita de forma mecânica. Porque não adianta nada você usar um enxaguante bucal e não tirar o resto de alimento que tem embaixo da gengiva. Olha só que interessante isso, né? E também a escovação da língua também é muito importante, né? Muito importante. Muitas pessoas, assim, acredita-se, né, aquele mito, ah, a pessoa tá com mau hálito por causa de problemas no estômago. Mas muito dos quadros de mau hálito que a gente vê nos consultórios e consegue estar orientando as pessoas é por conta da higienização da língua. Então, a gente orienta mesmo que seja feita. Tem um produto próprio pra isso, né? É uma limpeza mecânica que é feita também. É uma escova diferente ou é um produto mesmo? Na verdade, ele é como se fosse uma haste plástica que você consegue estar tirando aquela matéria de cima da língua. Então, ela faz a higiene da superfície da língua mesmo. Mas também pode ser escovado, com cuidado, claro, pra não machucar. Então, muita gente escova os dentes com muita força e usa escovas de dentes duras, né? Isso não é bom, né? Nada bom, nada bom. Tem que ser macia. Tem que ser macia. O máximo, o mais macia possível, né? Porque uma escova, a escova dura, as pessoas têm a falsa ilusão de que ela vai limpar mais. E não vai. Ela só vai traumatizar a gengiva. Então, nessa de traumatizar a gengiva, a gengiva, ela acaba tendo um pouco de recessão ao longo prazo. Então, não é saudável. O ideal mesmo é que seja usada escova macia. Bem macia. Maravilha. E, doutor, você é especializado mais aí no implante, né? É. Mas você também trabalha com o que todo mundo, a maioria dos profissionais trabalham, que é a CARI, né? Sim. O canal. Você também faz isso? Sim. Já fiz bastante canal. Hoje eu tô mais focado na implanta odontia em si, né? Mas eu, quando eu comecei minha carreira, eu trabalhei bastante nessa parte de tratamento de CARI e tratamento endodôntico também. Porque muitos dos casos, né, que nós acompanhamos e tudo mais, eles acabam evoluindo, infelizmente, para uma necessidade de um implante, né? E também, há muitas doenças, doutor, que podem ocorrer por falta de escovação, por falta de higiene, enfim. São muitas as doenças, né? É, assim, na boca, nós temos, assim, o mais associado mesmo a periodontite e as CARIs, né? As doenças periodontais e a CARI propriamente dita, né? Mas, realmente, não, 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 porque o que que acontece? A nossa boca, mesmo que acabe de escovar agora, acabe de fazer uma profilaxia profissional num consultório, né? A boca, ela tem uma carga microbiana, que ela é presente, assim como nós temos no corpo inteiro, né? Durante a nossa vida toda, né? Exato, é o que nós chamamos de microbiota, e essa microbiota, ela tem que estar compatível com saúde e não com doença. Quando não acontece a higienização e tudo mais, acaba acontecendo um desequilíbrio desses micro-organismos. E aí, aquele ambiente, ele acaba ficando compatível com micro-organismos que são correspondentes à doença e não à saúde. Há também a possibilidade de essas doenças virarem tumores, né, cancerígenos? Também há essa possibilidade? Olha... Ou não tem nada a ver uma coisa com... Não, na verdade, assim, o que é o fator de risco, né, para câncer de boca hoje é a associação da bebida alcoólica mais tabaco, né? Claro, tem outros fatores também, como, por exemplo, muita exposição ao sol, por isso que, assim, você... Existem algumas coisas que elas são regionais, né? Então, por exemplo, você vai para o interior, aquele hábito daquela pessoa que trabalha mesmo no campo de comer o matinho... Sim. Então, aquilo lá, ele pode estar desenvolvendo aí uma infecção fúngica muito séria, né? O próprio hábito de não utilizar um chapéu ou um protetor solar labial também pode estar desenvolvendo aí também uma lesão pré-maligna, né? Então, assim, tem todo um histórico aí que a gente tem que... A odontologia, ela é basicamente prevenção, Marta. É, exatamente isso, né? Prevenção e muita prevenção. E, Vitor, vamos falar, então, agora, começarmos a falar da sua especialização, que são os implantes, né? Muita gente hoje está nessa, né? Sim. É, nas gerações passadas, os mais velhos costumavam usar próteses, né? Deitaduras, né? Que eles chamavam. Hoje, não. A galera toda está indo para o implante, né? É, porque hoje em dia o implante, ele se popularizou bastante, né? É um tratamento que ele tem mais de 98% de chances de sucesso, né? Quando bem realizado por um especialista ou por um profissional habilitado. Então, e ele se popularizou bastante. Então, hoje em dia, os valores, eles estão bem mais acessíveis, né? Para as pessoas procurarem um tratamento com implante. Inclusive, há planos de saúde que já... Alguns, sim. Já fazem implante? Alguns que eu saiba, sim. Porque o implante, na verdade, ele é uma prótese da raiz do seu dente, né? Ele é, basicamente, a grosso modo, um parafuso de titânio, que em cima dele, né? Ele vai dentro do osso e em cima dele vai um componente que vai conectar, né? Aquele implante com o meio bucal. E esses componentes, né? Essas próteses, dentes que são próteses, na realidade, eles são feitos de que material? Então, tem algumas próteses que podem ser feitas de porcelana ou metalocerâmica. Tem uma infinidade de materiais que podem estar sendo usados aí, né? Alguns, às vezes, provisoriamente, até resina. É, e com o implante também a pessoa não precisa também fazer clareamento, né? Nunca, né? Vai precisar. Ou é possível acontecer de precisar fazer também? Não, não. O clareamento, ele é mais para o dente natural mesmo, né? Porque o dente que é feito no implante, ele já é baseado nas cores do seu dente natural. Então, ali você não, né? O clareamento mesmo é no laboratório do implante. Você não consegue clarear uma prótese. Ah, legal. E quando há uma rejeição, doutor? Não tem jeito, a pessoa, o organismo da pessoa não aceita de jeito, maneira alguma. Aí tem que se partir para outro tipo de prótese. Olha, é assim, rejeição ao implante é uma coisa que, muitas pessoas falam isso de forma equivocada, me permita te corrigir. Claro, por favor. Mas vamos, né? Eu não sei nada de odontologia, eu só vou no dentista. Então, o que que acontece? Não há uma rejeição. Então, simplesmente o implante, ele é um material, ele é feito de titânio, né? E o titânio, ele é biocompatível. Ou seja, o seu corpo aceita e tolera ele muito bem. E ele, quando ele é inserido no preparo cirúrgico que nós fazemos, ocorre depois de um tempo a cicatrização daquilo e aquele implante, ele se ósseo e integra. Então, esse implante... Esse parafuso, na realidade, ele é absorvido pelo nosso corpo. É, ele é integrado ali. Então, o que que acontece? Quando o implante, ele não consegue cicatrizar, é porque não houve a ósseo e integração, mas não a rejeição. E a perda do implante, ela pode estar associada a diversos fatores, né? Desde fatores que são controlados pelo cirurgião no ato operatório, né? Então, é uma cirurgia, Marta. Então, nós temos que fazer toda aquela manutenção da cadeia séptica e tudo mais. Existem técnicas para você fazer um preparo naquele osso. Aquele implante, ele tem um torque certo de inserção, porque senão você não consegue estar promovendo a regeneração ali local. E aí, você vai comprometer a ósseo e integração. Mas aí, mas isso é muito difícil de acontecer, né? Você já pegou algum caso assim? Olha, comigo particularmente nunca aconteceu, mas eu já vi já com colegas e a gente acaba conversando, né? Mas assim, é tirado aquele lá e é feito um novo preparo, né? Pode ser feito alguma outra tentativa. Ah, que maravilha, tá? Então, é toda essa novidade também, né? Que é excelente, por sinal, né? Porque as pessoas podem ter muita perda aí de dentes e com o implante, você já consegue aí reabilitar, vamos dizer assim, a sua arcada dentária, né? Volta a ter novamente. E, Vitor, você tem um artigo publicado na revista, você já me fala qual é, que fala sobre as perspectivas atuais no uso da toxina botulínica na implantodontia. Como é isso? Estão usando a toxina botulínica de que forma? Que eu saiba, a gente recebe a toxina na testa, por exemplo. Exato. É que ela é muito associada à parte estética, né? Então, as pessoas, quando ouvem o nome toxina botulínica, todo mundo pensa na parte estética e não pensam em tudo que ela pode ser utilizada. A toxina botulínica em si, ela tem um mecanismo de ação que ela consegue inibir ou diminuir a força de contração muscular. Então, ela age na placa motora ali do músculo. Então, você pega aquelas pessoas, passamos aí o auge da pandemia, ainda estamos na pandemia. Uma das condições que mais tomou proporção aí foi a questão do bruxismo, né? As pessoas terem o hábito de apertamento e ranger dos dentes. Isso é muito prejudicial para os dentes. Então, pode vir a fraturar próteses, quebra de dentes e tudo mais. A toxina botulínica, por causa do mecanismo de ação dela de diminuir a força contrátil, nós utilizamos nos músculos da mastigação. Então, quando é feita essa aplicação nos músculos da mastigação, a gente consegue estar fazendo um manejo desse quadro. E aí, prevenindo perdas de implantes, quebras de restaurações e próteses e tudo mais. Tá, que interessante isso. Eu vou chamar um comercial rapidinho. Claro. E você fica aí, foge não, já volto. E você fica aí, foge não. Bom, pessoal, chegamos agora no nosso momento, que eu gosto muito aqui do Esquina da Cultura, que é o nosso momento da espiritualidade. Num período aí que nós estamos precisando tanto falar da nossa espiritualidade, não é mesmo? Com essa pandemia que nos deixou aí um rastro muito triste de perdas, principalmente dos nossos entes queridos, né? Das pessoas que perderam seus entes queridos. Então, vamos ouvir ela, Milene Sintra, com o nosso momento da espiritualidade, dentro aqui do nosso Esquina da Cultura. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas. E no Espiritualidade em Foco de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima. Quando nós desenvolvemos a autoestima, nós deixamos de ser refém do medo. Nossa vida para de acontecer num piloto automático de negação, de rejeição. A autoestima é a base da aceitação. Quando você se olha no espelho e vê o belo e gosta do que vê, na verdade, você não está falando de autoestima. Tudo isso é muito superficial, porque nós não somos a nossa imagem. Nós não somos só o corpo físico. Nós somos muito mais do que isso. Nós precisamos desenvolver a nossa aceitação e a nossa espiritualidade. Existem algumas dicas que eu vou lhe dar hoje para favorecer a sua autoestima. Então, cuide da sua alimentação, faça atividade física, limpe os ambientes onde você vive, a sua casa, o seu trabalho. Preocupe-se com esse de bem-estar também, né? Filtre o seu pensamento. Perceba quais são os pensamentos que permeiam o teu dia a dia. Você é mais pessimista? Você é mais otimista? Cuide disso. Filtre estes pensamentos e ordene para que eles comecem a ser mais positivos na maioria das vezes, né? Procure também ter momentos de lazer e boas noites de sono. Trabalhe a sua espiritualidade através da meditação. Espiritualidade não precisa ter cunho religioso. Lembre-se que espiritualidade são caminhos onde você conecta o visível e o invisível. Lembre-se, é extremamente importante trabalhar a sua autoestima. Vai fazer você viver de uma maneira muito melhor e ter mais condições de se sentir uma pessoa feliz. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas. Estamos de volta com Esquina da Cultura, hoje com o doutor Wilson Victor Rogerini Júnior, aqui presente no nosso estúdio. Gente, estamos de volta no estúdio da ABCC Television com o nosso Esquina da Cultura. Victor, hoje foi a minha primeira pauta que eu pude pegar na mão dele, abraçá-lo quando ele chegou. Claro que nós estamos dentro do estúdio, que é um ambiente controlado. Fora do estúdio, a gente já coloca nossas máscaras, que todo mundo ainda deve usar. Ainda estamos em pandemia, mas muito felizes por estarmos sendo todos vacinados. Espero que todos se vacinem o mais rápido possível, para que as nossas vidas e os nossos abraços, beijos e olho no olho possam acontecer. É isso aí, né? É isso aí, Marta. E o doutor está falando sobre a toxina botulínica, que age então no nosso músculo, né? Exatamente. E ajuda no bruxismo. Na placa, exatamente. Uma das utilizações dela seria realmente a aplicação da toxina nos músculos da mastigação, para o manejo do quadro do bruxismo. Claro, isso não é uma proposta de tratamento para o bruxismo, porque o bruxismo tem causas multifatoriais. Então, às vezes, precisamos entrar com equipes multidisciplinares. Psicólogos, fisioterapeutas, muitas vezes, cirurgiões dentistas, às vezes até neurologistas também. Então, há esse trabalho interdisciplinar, né? Então, a causa do bruxismo pode ter várias causas, então? Tem, tem várias causas. Ela é multifatorial, só que ela é uma consequência, ela traz consequências odontológicas. Então, muitas vezes, o cirurgião dentista é o que diagnostica. Às vezes, a pessoa tem problemas de cefaleias e tudo mais. Muitas vezes, ela vai num outro profissional, não identifica o que a causa é o bruxismo, só que daí um dia ela quebra o dente. Ela vai no consultório odontológico, o dentista consegue diagnosticar que ela tem um bruxismo. E aí entra todo um tratamento multidisciplinar e interdisciplinar. Que maravilha isso. É muito bom. É bom saber disso. Mas, assim, então, esse tratamento com a toxina botulínica, ela pode substituir aquela placa que o dentista usa para as pessoas que têm bruxismo? Então, na verdade, não. Nenhum tratamento, quando falamos de uma condição tão complexa assim, não dá para nunca... Assim, claro, né? Todo paciente, ele deve ser individualizado e toda conduta é individualizada, né? Em alguns casos, nós conseguimos um controle bom com a toxina. Em outros casos, é necessário utilizar a toxina com a placa miorelaxante, né? Para que a pessoa não destrua os dentes. Porque à noite, ela não tem muito controle daquilo, né? Que é o bruxismo sempre acontece enquanto a pessoa dorme, não é isso? Ou não? Hoje, também não. É algo que meio que... Não que caiu por terra, né? Mas, às vezes, você mesma pode precisar de atenção... Às vezes, você vai perceber que você está... Você está mastigando. Exato. E isso também tem a ver com o psicológico, né? Da pessoa, né? Com a emoção da pessoa. Com uma situação que ela não está dando conta emocionalmente. Exato. Provavelmente, ela vai ter toda essa atenção na sua arcada, na mordida, né? Exato. Fica mordendo aí o tempo todo. Fica mordendo o tempo todo. Existe medicamento para bruxismo ou não? Não. Na verdade, são medidas, né? Que nós vamos entrando a toxina botulínica, a placa miorelaxante, a verificação da oclusão da pessoa, porque, né? Às vezes, ela pode estar sendo induzida a estar fazendo o apertamento. Então, assim, há que se fazer uma investigação. E cada pessoa é uma pessoa, né? Exato. Por isso que os tratamentos... Não existe uma, né? Na saúde, quando falamos em odontologia, medicina, não existe uma linha de produção. Cada ser humano é individual e cada um, ele tem a melhor conduta para aquele caso. E aí, isso aí tem que ser muito bem discutido com o profissional, né? Para quê? Para que a pessoa tenha uma qualidade de vida. Claro. E como que é aplicada a toxina botulínica? É por fora, é por dentro da boca? Como que vocês fazem essa aplicação? São injeções, né? Nós fazemos primeiro um diagnóstico, né? Para ver... Ela é utilizada por unidades, né? Então, nós fazemos a diluição da toxina e fazemos um cálculo de unidades que vão ser utilizados. E aí, dentro daquela força muscular que nós temos, a gente consegue estar aplicando nos pontos certos para estar diminuindo essa carga. Hoje em dia, tem bastantes trabalhos falando sobre isso, né? Da diminuição mesmo da carga mastigatória. Esse seu artigo sobre a toxina botulínica, ele saiu em que revista? Ele está saindo agora, eu encaminhei para você um pré-print, né? Ele está saindo agora na revista Simetria, né? É uma revista internacional de harmonização orofacial. Só que eu falo da parte funcional, eu não falo da parte estética. Ok. Que é outro estudo, né? Exato, exato. A parte estética, né? Tem o pessoal que é da especialização, harmonização orofacial e tal. Que nem eu tenho capacitação para aplicação de toxina botulínica. Só que por eu estar diretamente na implanta odontia, a minha utilização é mais funcional. Entendo. Mas hoje também os dentistas estão fazendo esses procedimentos estéticos com a toxina botulínica, né? Sim, sim. Mas isso, claro, ele tem que ter essa especialização. Exato, exato. Hoje em dia existe uma especialidade da odontologia, que é a harmonização orofacial, né? Lógico, são alguns procedimentos que podem ser feitos, né? Então... Não são todos, né? Não, tem alguns que eles são vedados pelo conselho de classe nosso, né? E para que a gente, né, realmente fique dentro da nossa área de atuação. Certo, né? Porque tem muito médico reclamando aí, né? Que os dentistas, tipo, entraram nessa área deles, né? Da estética, né? Principalmente os médicos profissionais de estética, dizendo que os dentistas não têm a formação. Mas isso não é verdade, né? Porque é obrigatório fazer o curso, né? É, nós temos a formação, nós temos as especialidades, né? E nós estamos legalmente aptos para fazer, né? Então, é uma... isso aí é uma discussão longa, né? Dá muito pano para a manga, então... Dá! Daria mais um programa, com certeza. Há vários! Mais que um. E, Vitor, você também tem um outro artigo que fala sobre a não utilização de insumos animais e as novas tendências em regeneração tessidual na odontologia. Agora, traduz para a gente tudo isso, né? Vamos, né, desmistificar. Porque isso tem a ver com o enxerto, não é isso? Tem, tem a ver com a implantodontia também. Porque o que acontece? E isso também, não só na odontologia, na medicina também. Às vezes você procura um cirurgião dentista ou um médico ortopedista e você vai precisar, por exemplo, de um material substituto ósseo, né? Ok. Na odontologia, nós temos algumas formas de se fazer isso. Primeiro, pode ser feito um enxerto autógeno, né? Onde, num procedimento cirúrgico, nós tiramos osso de uma determinada região doadora e enxertamos em uma região receptora, né? Podemos usar ossos que são de bancos de ossos, né? Que são ossos de cadáver. Ok. São homólogos, né? Da mesma espécie. Os ossos de origem animal, ou seja, é tirado, por exemplo, osso processado de bovinos, equinos e suínos. Eles passam por algum processo industrial, né? Ele tem todo um padrão de qualidade. E aí, isso pode... Essa hidroxiapatita, ela pode estar sendo utilizada no sítio cirúrgico, na odontologia. E agora, tem esses enxertos que eles são sintéticos, né? Então, eles são hidroxiapatita sintética também. A maioria deles combinada com outro material, que é o beta-tricálcio-fosfato. Aí tem uma proporção. Ou seja, substituir o osso de um animal, de um boi, por exemplo, né? Exato. Seria uma cópia? É, seria hidroxiapatita de origem animal ou de origem sintética. Mas é hidroxiapatita. A diferença da produzida em laboratório é que você tem um maior controle do tamanho das moléculas e tudo mais, né? Então, por exemplo, existe uma empresa brasileira que está fabricando. Eles têm um enxerto de sintético que atende a padrões nanométricos. É lá de Curitiba, a empresa. Chama Regener Biomateriais. Eles produziram a hidroxiapatita sintética e ela é amplamente utilizada hoje. E, nossa, muito interessante isso. E os animais agradecem também, né? Sim, sim. Tanto que esse artigo foi para a Sociedade Vegetariana Brasileira. É, eu vi aqui, você me viu. Muito bacana, né? Porque tem, claro, os ativistas aí que fazem de tudo para que os animais não sejam usados em experiências, enfim, em pesquisas. E também há muita rejeição com esses ossos, né? Que tem aí o nome que você disse, que eu já esqueci. Mas, fabricados em laboratório, há muita rejeição também ou não? Então, na verdade, rejeição em si também não. O que pode acontecer, às vezes, é o enxerto ele ser infectado. Então, por exemplo, como funciona a hidroxiapatita? Imagina que você tem uma perda de material. Aquela hidroxiapatita, ela é colocada naquele local. Para quê? Aquilo lá vai formar um arcabouço, na verdade. Aquilo lá não vai substituir o seu osso. O sangue da pessoa, ela é cheia de células, né? E tudo mais. Vou falar aqui de forma... Minerais. Exato. Exato. Que esse material, ele vai ser reabsorvido e aquilo lá vai ser regenerado em forma de osso. Certo? Só que para aquilo lá ser regenerado, tá? Estou tentando simplificar porque são detalhes muito técnicos. É muito complicado tudo isso. Aquilo lá precisa estar muito bem protegido. Porque as nossas células epiteliais, né? De pele e tudo mais, elas se proliferam muito rápido. Então, o que que acontece? Se aquilo lá não tá bem protegido por uma membrana, a célula epitelial invade ali e aí acaba virando uma formação que não é osso. Então, agora, se aquilo lá tá bem isolado, aquilo lá vai virar osso. Se há uma infecção também, né? Uma destruição também pode se colocar novamente, né? Exato. Aí é feita uma limpeza da área e tudo mais, né? E aí é feito um novo procedimento. Porque... É possível. É possível fazer. Maravilha. Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu quero que você fale também do seu aplicativo que o doutor construiu aí um aplicativo. Me conte qual é o nome do aplicativo e qual a funcionabilidade, qual o objetivo desse aplicativo. Sim, esse aplicativo, ele veio pra odontologia, ele chama iDoctor. Ele tá disponível tanto pra iOS quanto pro Android, tá? Então, ele pode ser baixado por cirurgiões dentistas e pode ser baixado também por pacientes. Porque aí, pros cirurgiões dentistas, o dentista é uma pessoa que cuida muito dos outros, né? E acaba esquecendo de si mesmo. Então, nós fizemos uma série de convênios e tudo mais com algumas empresas, né? Por exemplo, redes de clínicas de quiropraxia e tudo mais, tentando promover o bem-estar do profissional, né? Fizemos também, assim, lá os profissionais conseguem encontrar informações sobre cursos, palestras, seminários, oportunidades de trabalho. E os pacientes que baixarem, eles conseguem encontrar profissionais, fazer perguntas pra profissionais, avaliar profissionais e clínicas. E, às vezes, as pessoas precisam de um procedimento mais complexo, mas não têm condições. Lá nós temos um, até, eu diria assim, vai uma questão social no aplicativo, a pessoa, às vezes, não tem condição de fazer um tratamento, ela preenche lá uma ficha, por exemplo, ah, preciso fazer um implante com uma técnica muito complexa. Nós encaminhamos pra um curso de especialização. Olha, que maravilha! Qual é o nome do aplicativo? É i... É iDoctor, H-I-Doctor. Ele tá disponível tanto pra iPhone quanto pra Android. Podem baixar, que é muito bom. Parabéns por essa ideia também, né? Hoje, claro, nós estamos aí com essa transformação toda do planeta para tudo estar aqui, né? Está a telinha. Exatamente. Fazemos tudo por aqui. E isso, claro, nós vamos mais retroceder, nós estamos aí, né? Com certeza. Com essa tecnologia que, com certeza, também vai avançando. Sim. E esse aplicativo vai ajudar muito tantos profissionais como os pacientes. HiDoctor, é só você ir lá na lojinha e baixar, né, doutor? É o iconezinho laranjinha e branco. Sejam bem-vindos. Victor, doutor, a gente tá no final do programa. Eu continuaria falando com você aqui. Nossa, eu também. Porque é um assunto que... Eu abri o leque aqui, não é um assunto que tem muito a ver com cultura, né? Com o objetivo do esquina, né? Que a gente tá mais ligado às artes. Sim. Mas ser um profissional da odontologia também é ser artista. Sim. Não é? Sim. É um mix, né? É um mix, a gente tem que ser artista. É verdade. E ainda mais agora com sua especialização em estética também, né? Sim. É muito interessante tudo isso. Então, creio que a pauta está com certeza também dentro dos objetivos aqui do esquina, que sempre é ser arte, trazer arte pra vocês. E a odontologia também faz parte disso. Victor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu que gostaria de agradecer também. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pela audiência. E estou à disposição. Ok. Assim que tiver grandes novidades, é porque não vai parar mesmo por aí, né? Com certeza não. E, claro, a nossa saúde vocal, né? A gente tem que estar sempre ligado nisso também, pra que... Não só nessa, né? Sim. Mas essa também é muito importante, né? Porque a nossa boca é via de muitas, muitas entradas, de muitas coisas ruins também, né? E as coisas boas, que é uma excelente comida, que a gente pode apreciar, né? Com certeza. Pra estar bem dos nossos dentinhos, pra ter uma mastigação correta, legal, bacana. Mais uma vez, obrigada. Obrigado você, Marta. Até a próxima. Até a próxima. Tá aí. E eu vou me despedir de vocês, né? E espero todos, novamente, terça-feira que vem, às 13 horas, o nosso encontro aqui pela WCC Television e, com certeza, estaremos sem fronteiras para o mundo, para a Gaia. Beijo no coração. Tchau. Tchau.